Arruma a prancha, peraí, peraí Arruma a prancha, a prancha Vem e o ceia, e o ceia Peraí É hora da foto Vai sair, mas é pandejo que eu morro Vai sair mais Olha mais aqui Olha, não saiu não, vai Vai, vai Vai, vai, vai De novo, peraí Vai, Nilceia Vai lá, Nilceia Não saiu não Vem, Marcia Vem, Marcia Por que que a Marcia fica escondida com a... Só apareceu com o animal Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um Vai, vai Tira o botejo Tira o botejo Não, não Tira o botejo Amém, meu Deus Tchau 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 Eu não sei se eu não vou deixar de ser Eu não sei se eu não vou deixar de ser Eu não sei se eu não vou deixar de ser Vocês ficam preocupados Eu não fico calada É um perigo, é mal sinal Quando o negócio pega, é preço Aí na hora que fica bom, fica pior E aí fica sério, fica melhor Vai Lu, vai Lu Eu não sei se eu não vou deixar de ser Eu não sei se eu não vou deixar de ser Que isso gente Gente Eu não sou eu quem não Eu não sei se eu não sei se eu não vou deixar de ser Obrigado.